E agora, vamos ao relato de hoje. Olá caros amigos, meu nome é Osmar e quero compartilhar com vocês um relato que pela minha teimosia e descrença me fez passar por um grande perigo. Eu tenho um irmão gêmeo que se chama Otávio e poucas pessoas conseguem nos diferenciar a primeiro instante. Eu e o Otávio sempre fomos muito unidos e nos ajudamos da maneira que dá. Na época do acontecido, ambos tínhamos 23 anos. Pois bem, há uns anos atrás, o Otávio trabalhou como vigilante. Ele trabalhava num posto de saúde, na zona rural aqui da cidade onde moramos. E só ficava lá no período da noite. E durante o dia, pegava sua moto e voltava pra casa. Certa feita, o Otávio começou a passar mal e levamos ele pro hospital. Fazendo vários exames, foi descoberto que ele tinha contraído dengue. Mas o médico de plantão se recusou a dar um atestado de sete dias pra ele. Segundo o médico, dois dias de atestado eram mais do que o suficiente. Mas o meu irmão estava passando muito mal, com fortes dores e febre que nunca passava. Mas ele precisava do emprego e não tinha condições de trabalhar. Estando ruim, meu irmão me pedia um favor. Que naquela semana eu me passasse por ele pra trabalhar em seu lugar. Como somos muito parecidos, ninguém ia perceber a diferença. E toda noite, um fiscal ia no posto, ver se meu irmão estava mesmo trabalhando. E mesmo que eu me encontrasse com esse fiscal, dificilmente ele perceberia a troca. Na hora, eu discordei da proposta e disse que isso não tinha chances de dar certo. Mas o Otávio insistiu, dizendo que ia dar certo sim. E me prometeu que após se recuperar, quando saísse o seu pagamento, ele ia me dar um dinheiro. E ainda ia fazer um churrasco pra mim. E com tanta insistência, eu resolvi aceitar o pedido de ajuda do meu irmão. Antes de sair pro trabalho do meu irmão, ele me deu algumas orientações. E uma delas era pra sempre ficar dentro do próprio posto. E não fazer ronda lá do lado de fora. Como lá era muito afastado da cidade, o pessoal comentava. E tarde da noite, sempre passava um bicho estranho na estrada. Meu irmão afirmou que já tinha ouvido o tal bicho passar, mas não sabia o que era. Indignado, eu logo falei pro meu irmão. Rapaz, lá vem tu querer me meter medo. Ih, negócio de bicho já. Se duvidar, eu nem vou mais quebrar esse galho pra ti. Meu irmão disse que isso era a história que o povo contava. E mais uma vez me alertou pra não ficar andando do lado de fora. E nem olhar se escutasse algo estranho. Eu achei tudo aquilo uma lorota. Mas naquela mesma noite, peguei a moto e fui pro trabalho do meu irmão. Era só por uma semana. E eu pensei que não tinha como algo dar errado. Na primeira noite em que me passei pelo meu irmão, por volta das oito da noite, o fiscal dele bateu na porta do posto. E eu abri. O fiscal ia sempre nesse mesmo horário. E eu tinha que anotar o nome do meu irmão num caderno. E o horário em que esse fiscal aparecia. A primeiro instante, o fiscal ainda olhou pra mim, meio desconfiado. E perguntou se eu estava bem. Eu respondi que sim. E ele disse que eu estava diferente. Mas depois de um tempo, não falou mais nada. Se despediu e foi embora. Como o posto era na zona rural, não pegava televisão. Eu só apaguei as luzes e fui me deitar. O meu irmão já tinha me dito que sempre dormia na maca, da sala de curativos. E às vezes se levantava, só pra fazer uma ronda dentro do posto. E depois se deitava de novo. Depois das duas da manhã, eu escutei uns gritos diferentes, que vinham da direção da estrada. E a estrada passava bem na frente do posto de saúde. E naquele pedaço não tinha vizinhança. A vila era a mais afastada. E aquele terreno tinha sido comprado pela prefeitura. Só pra ser o local do posto de saúde mesmo. Ao escutar aqueles gritos por mais um tempo, lembrei do que o meu irmão tinha falado. A curiosidade falou mais alto. E eu resolvi olhar o que estava gritando daquele jeito. Eu fui pra uma sala que ficava de frente com a estrada. E lá tinham persianas. Eu abri a persiana e fiquei escondido olhando. Agora, os gritos acompanhavam um barulho de galope. E não demorou muito pra eu ver um bichão vindo na estrada. Aquilo era tudo peludo. E ele corria em quatro patas. Ele tinha olhos esbugalhados e muito grandes. Vendo aquilo, eu não estava conseguindo acreditar. Mesmo com a maioria daquela estrada sendo escura, ao redor do posto tudo era bem iluminado. Então, eu vi com bastante clareza aquele bicho. Enquanto o bicho passava correndo, aquilo parou bem na frente do posto. Parece até que sabia que eu estava olhando escondido pra ele. Aquilo ficou parado e eu continuei olhando pela persiana. Nisso, o bicho se levantou em pé, igual uma pessoa. E ficou olhando pros arredores, como se estivesse procurando quem estava brechando ele. Eu fiquei calado e fechei a persiana bem devagar. E fiquei parado ali mesmo. Não demorou muito e o bicho veio até a porta do posto. Um gava por debaixo da porta da frente. E ainda andou ao redor do posto algumas vezes. E eu escutando tudo. Mas continuei quieto. Logo, eu percebi quando forçaram a porta da frente. Eu estava desarmado. E como aquela região era muito tranquila, o máximo que deram pro meu irmão foi um cacetete. Mas vendo o tamanho daquele bicho, um cacetete não faria nem cócegas nele. Esse bicho ainda rodeou várias vezes por ali. E parecia dar cabeçadas. Tanto na porta de trás, quanto na porta da frente. Eu tinha quase certeza que ele sabia. Eu estava escondido ali dentro do posto. Essa situação se prolongou. E o bicho começou a urrar, pungar, esturrar e gritar. Mas virava o bicho mesmo. Barulhento demais. E eu estava sozinho. E não tinha como pedir ajuda. A essas alturas, eu já estava morto de medo. Rezando pra Deus e pra tudo quanto é santo. Pra me livrar daquela situação. Olha, não sei se foi pelo meu desespero rezando. Ou se o bicho simplesmente se cansou. Mas depois das quatro da manhã, aquilo desistiu. E foi embora, gritando. Uma estrada. Eu esperei amanhecer. E quando os primeiros funcionários chegaram, eu sabia que já era hora de largar o serviço. Peguei a moto e fui embora. Quando cheguei em casa, meu irmão veio ao meu encontro e perguntou se tinha dado tudo certo. Na mesma hora, eu respondi que não ia mais. E que o bicho passou a noite tentando entrar no posto. Meu irmão achou estranho. Ele já trabalhava lá há algum tempo. E o máximo que acontecia era escutar os barulhos do bicho. Mas que tirando isso, nunca tentou entrar lá. E meu irmão perguntou se eu não tinha feito alguma coisa. Eu confessei a ele que, curioso, resolvi brechar para ver o que era. Nisso, nosso pai, que estava escutando a nossa conversa, se meteu. Ele disse que, ouvindo a minha história, tudo fazia sentido. E que há coisas que vagam na noite. E que não deveríamos tirar graça de ir olhar. E existem coisas que não foram feitas para os olhos dos homens. Com certeza, o bicho sentiu que tinha alguém o observando. E por isso, tentou entrar no posto. Meu pai disse que eu havia colocado a minha vida em risco. E que a culpa não era do meu irmão. Já que ele tinha me dado todas as orientações. Meu pai ainda prosseguiu com seu discurso. Dizendo que, pelo que eu havia dito, De certeza que eu tinha visto um lobisomem. E devia ser alguém da vila. E tinha que lidar com essa terrível sina. Ouvindo tudo aquilo, Eu me recusei a continuar a fingir ser o meu irmão. Mas ele não estava bem. E era nítido que não tinha condições de trabalhar. A verdade é que meu pai me obrigou a continuar indo pra lá. E disse que bastava eu deixar de ser encherido. E não me meter na sina alheia. E que assim, o lobisomem não ia mais mexer comigo. Eu ainda voltei pra trabalhar no lugar do meu irmão. E escutava quase toda noite o lobisomem gritando e urrando. Sempre de longe na estrada. Mas depois do que passei, Não me atrevi mais a estar brechando. Nem o lobisomem. Ou qualquer outra coisa que passasse por ali. O Otávio se recuperou depois de uma semana. E eu dei graças a Deus que podia parar de fingir ser ele no trabalho. Meu irmão ainda trabalhou naquele posto por mais de um ano. Mas graças a Deus, Nunca nada de grave aconteceu com ele. Se você gostou do vídeo, Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto pra você, Mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus. E tchau. Tchau.